Música Fala pessoal do Giro, tudo bom com vocês? Hoje, onde que estamos Ju? No Ichigugari É uma estufa de morangos Aí você paga um valor de R$ 1.500 por pessoa E pode comer por 40 minutos à vontade Deu até o leite condensado Então, bora lá com a gente ir lá ver Esses morangos tomam esteroide, gente Então, vamos lá comer Música Olha isso, pessoal Olha o tamanho do morango, gente Não precisa nem de leite condensado tão docinho, né? Né? Olha isso Muito bom Vale a pena Muito bom Molinho, gostoso Docinho E tem gente que tá desperdiçando isso daqui aqui no Japão Dá a mordida só na pontinha e tá jogando o resto fora Não precisa Gente, é muito doce inteirinho, ó Filma esse pezinho É tão bonitinho Dá pra filmar por baixo Aqui, ó Nossa Aqui é muito bom Você quer mais leite condensado, Niki? Olha o tamanho disso Olha, tá docinho Não precisa nem de leite condensado Olha o tamanho disso É quase o tamanho da palma da mão do Dri Coloca o potinho aqui Espera aí que eu vou pegar Olha o tamanho disso Tá docinho Não precisa nem de leite condensado Olha o tamanho dos morangos, gente, ó Vou até pôr a mão perto, ó É quase do tamanho da minha mão Tipo um monte de moranguinha lá embaixo, ó Vou pegar uns morangos aqui, ó Vamos ver Tem uns que são grandão, ó Bão É bom Gente, é muito docinho Então, pessoal A gente acabou agora de comer já 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 vai dar o nosso tempo Bom Não tem nem o que falar, meu Morango delicioso Bem doce Doce, suculento Não precisa de leite condensado Apesar que eu gosto Mas nem precisa, né Não, não precisa Super docinho Meu, valeu super a pena Quanto que foi mesmo, Dri? Mil e quinhentos por pessoa Mil e quinhentos por pessoa Você pode comer durante quarenta minutos Sim Mas você não consegue comer Eu acho que os quarenta minutos Não Ah, não Acho que dependendo da pessoa Que gosta de moranguinha É, consegue Só que chega uma parte Que vai ser mais por gula mesmo O meu já tava sendo gula Eu peguei mais os menorzinhos Pra poder comer bastante Eu já peguei os grandão Bom De qualquer forma Acho que a gente pode Encerrar o vídeo por aqui, né Então Esperamos que se vocês tenham gostado Deixa aquele like Compartilhem o vídeo Se inscrevam no canal Acompanhem a nossa página Do Facebook e do Instagram Então, né Até a próxima Matané Falou Tchau 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 Tchau